Tô fumando varas e varas e varas, acabou o gasman de cinco bicos Tu saiu milionário e sem papo e não paro, seu papo é ralo, parece chilinho Quero muita hand in bottles, em bottles em bottles Acho que eu vivo no universo freaky Doibanho com doce, mas eu amo a mais dick Espelho é enorme, ela sente igual bitch Sem mano, vários e varas e varas, acabou o gasman no de cinco... Tu saiu milionário e sem papo e não paro, seu papo é ralo, parece chilinho Quero muita hand in bottles, em bottles em bottles Acho que eu vivo no universo freaky Doida por doce, mas é mamãe de que espelho enorme Ela senta igual beat game Golo my palm, só diz pra mim o que você quer, pé de balão Te controlo com esse copo, bota fé ou me diz que não? Eu vou embora pra outra dimensão Tenho meu mundo, minha casa, minhas notas, mano, minha própria direção Me diz que não, me diz que não, mas com face no pé Copo é sério, não tenho migué Dormes que atrás do meu lado, com volta de ré De bandana com uma choppa gritando no carro Babies are real, slime shit 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 Real, slime shit Real, slime, real, slime, real, slime shit Vivo louco, meu estilo de vida, mano, não é apenas um playoff Saca, bala rebolando em cima de mim, só me lembra a mão cheia Liga o seu vale, vamo ver quem vai sair do meio Mano, você é fraco, já sinto esse cheiro Se eu for adiante, não vai ter arrego, não Mano, você sabe que eu não paro Mano, não paro Mano, não paro Mano, não paro Mano, não paro Tô fumando vários e vários e vários Acabou o gás, mas não disse em cubique Você é milionário, sem papo não paro Seu papo é ralo, parece chileiro Quero muita hand in battles, in battles, in battles Acho que eu vivo no universo freaky Veja pros doce, mas ama mais dick Espelho enorme, ela sente igual bitch Tô fumando Tô fumando Tô fumando Transcrição e Legendas Pedro Negri